Que demais! As pessoas estão super fugindo os vídeos de agradecimento do Zeca. Outro pedido de amizade? Ah, é a Bruna. Bruninha! Gente, eu amo o Zeca, sou apaixonada por ele. Ele é lindo, ou melhor, um gato. Que ódio! Quer saber? Eu vou adicionar, só pra ver o que ela quer. Mas que abusada, Zeca é chamada de vídeo. Quer saber? Vou colocar essa garota no devido lugar. Nossa, eu acabei de pedir sua amizade e nem acredito que eu já tô falando com você. Pois é, né menina? Olha só o milagre da internet. Por acaso, o Zeca tá aí com você? Claro que não, né? Era porque eu queria mesmo era falar com ele, mas o Zeca ainda não tem computador. Né, tadinho? Como você posta vários vídeos dele, você poderia me ajudar. Você sabe se o Zeca tem namorada? Olha só, eu não gosto de ficar passando informações pessoais nos meus amigos, tá? São amigos mesmo, né? É claro. Até porque vocês nem combinam. Como assim? Porque você é grandona, meio maluquete, já o Zeca é um cara sensível, romântico. Ai, eu adoro ele. Você tá me julgando sem antes mesmo me conhecer? É isso, garota? Eu não gosto disso, tá? E muito menos o Zeca. Nossa, ficou nervosinha? Vou te dar um conselho, tá querida? Não sabe brincar, não desce pro play. Sabe o que eu vou fazer agora, queridinha? Uma coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo, desde que eu iniciei essa chamada, tá? Fala com a minha mão, tá queridinha? Fala. Fala com a minha mão, tá queridinha?